E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente juntos para podermos estudar essa obra maravilhosa, Nosso Lar, que foi trazida à terra com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, pelo espírito de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes, com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Tereza está com intimidade com André Luiz. Ela falou, André, é doutor André Luiz. Ah, é doutor. Nós estamos no capítulo 8, né? Organização de serviços. E no programa passado, nós comentamos sobre a explicação que o Liza está dando ao André Luiz, sobre a estrutura dos serviços do Nosso Lar, e dizendo da questão da inspiração que as esferas superiores trazem para os habitantes da colônia, a fim de que se aperfeiçoar a colônia no dia a dia, tá? E aí o André Luiz fica espantado. Eu nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas. E ele comenta isso, né? Dessa inspiração, dizendo para nós que o véu da ilusão é muito denso ainda nos círculos carnais. O que véu da ilusão? Esse véu da ilusão nos dizendo do céu beatífico, né? Que nós cultivamos durante tantos séculos, né? Não, existe um céu, existe uma vida de trabalho, né? Sempre, permanente. Como dizer de Jesus, o pai trabalha todo dia e eu também. E nós, né? Não ficaremos de fora. Então, nós estamos no... Tereza, o ponto? Parágrafo 10. Décimo parágrafo. Isso. Vamos repetir. Já lemos, mas é melhor repetir. Então, assim. Sim, esclareceu. Eu vou repetir. Não, antes, para ficar melhor. Não, é assim. Ó, esse ó eu treinei para falar. Ó. Ah, treinou. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lízias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Então, ele fala duas vezes aqui da questão da expiração do plano superior. Vai falar três. Vai falar três. Nenhuma. Continuando. Nenhuma, nenhuma, gente. Organização útil se materializa na terra, na crosta terrestre, sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, organização útil. Útil. O que é útil? É o trabalho real. Toda ocupação útil é trabalho. Que vai ser bom para você e para os outros. Que vai ser bom para você e para os outros. Não é? Então, o trabalho. Toda organização. Tudo aquilo que você organizar aqui com utilidade, que vai ser do bem para você e para os outros. E se vai ser para os outros, vai ser para você automaticamente, que quando a gente faz o bem para o outro. Nós estamos fazendo o bem primeiramente a nós. Se eu organizo uma entrega de cestas de alimentos para determinadas famílias. Ah, eles vão ser o beneficiado. Claro que vão. Mas o primeiro beneficiado vai ser eu, que estou organizando. Que se tornou generoso. Porque Jesus, exatamente, porque Jesus, se quiser, ele mata a fome do mundo num piscar de óleo. Mas ele deixa que nós trabalhemos para o nosso bem primeiro. Então, isso é uma organização. Se eu organizo uma reunião, se eu organizo um seminário falando do bem e do amor, não necessariamente espírita, mas falando do bem e do amor e não necessariamente cristão também. Em qualquer lugar, é uma organização útil. Se eu monto uma empresa em que eu vou dar oportunidade de trabalho para centenas de pessoas que vão alimentar centenas de famílias, vão proporcionar estudo a centenas de crianças daquelas famílias. E uma organização séria é uma organização útil, inspirada. Os espíritos ajudam. Ele fala aqui, Marco, quando eu estava preparando o estudo, que eu li, a natureza greche transforma-se em jardim quando orientada, não é, pela mente do homem e por tabela dos planos superiores. Eu lembrei do livro A Caminho da Luz, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E é um livro belíssimo, que vai nos falar da evolução da Terra, do nosso planeta. Porque o nosso planeta, na condição de planeta primitivo ainda, ele era agreste também. A natureza era uma natureza ainda em construção. Emmanuel vai descrever que os movimentos telúricos eram imensos. Quer dizer, era uma convulsão de energias. É muito bonito do jeito que ele fala, é poético, no capítulo 1. E aí, eu até separei aqui para a gente ler, porque eu não iria saber traduzir o que ele fala tão belamente. Quando aconteceu que Jesus e seus prepostos começaram a fazer a evolução biológica da Terra. Quer dizer, preparar a Terra para receber os vegetais, os animais e o ser humano. Então, tudo partiu do pensamento e do coração de Jesus. Quer dizer, dos espíritos superiores, como o nosso lar. Com certeza, ela foi construída pelas mãos e pelos braços dos espíritos. Nós vamos ver aqui, que desencarnaram, que partiram do Brasil, que morreram aqui no Brasil. Mas, sob a inspiração dos espíritos a nível superior. Então, no subtítulo do capítulo 1 do A Caminho da Luz, tem os ensaios assombrosos. É quando Emmanuel diz que os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta de observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineados. Então, o nosso DNA, as nossas células, o nosso corpo, foi tudo planejado por Jesus e seus prepostos. Só que, em dado momento, eles perceberam que nem todas as formas poderiam habitar a Terra. E aí, nesse mesmo sub-item, ele vai dizer que a prova disso é que, olha, a prova da intervenção das forças espirituais, nesse vasto campo de operações, é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram. Por quê? Porque quem controla a evolução do planeta Terra é Jesus. E ele, com seus prepostos, decidiram que aqueles dinossauros, tiranossauros e toda a sua família, primos, né? A gente tem ainda, como o Emmanuel coloca, o escorpião, ele é dessa época, dessa época em que os dinossauros habitavam. Por que o escorpião não desapareceu e o dinossauro desapareceu? Porque quem está no controle são os espíritos superiores. Por isso, que aquilo que acontecer com a Terra hoje, vai ser com a permissão deles. Porque o homem não tem permissão para mexer na organização planetária. Ele pode criar empecilhos, criar tropeços, Mas a coordenação principal, parte do pensamento e do coração de Jesus e daqueles que trabalham com ele, né? Os seus ministros, os seus anjos, arcanjos e toda a corte de espíritos superiores. Então, isso que é para a gente ver que na Terra, essa lei, essa lei de cooperação daquele que tem mais ajudar o que tem menos, é uma lei de Deus. Isso funciona tanto na construção de um planeta, como na construção de uma colônia espiritual. A inspiração sempre vem do alto, como acontece aqui também conosco enquanto encarnados. Todo projeto que nós fizermos para ajudar para o bem, para o belo, Podemos ter a certeza que a inspiração veio dos espíritos superiores. E, por consequente, tudo de errado, tudo de mal que a gente planejar, Podemos também ter a certeza que a influência veio das esferas inferiores. Por isso, nós temos que, baseado nessas informações, em outras, muitas outras, Nós vamos encontrar na literatura espírita, É que nós devemos começar a combater, né, Tereza, o nosso medo. O medo, né, o medo real, ele tem, o que nós estamos querendo dizer? O medo que o mundo vai acabar, o medo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. A única coisa certa que vai acontecer conosco, em qualquer situação, é que vamos desencarnar. Isso é certo. E vamos ter que prestar conta da nossa conduta, conosco mesmo, com a nossa consciência. Não é? Então, isso que a Tereza colocou, do planejamento, ele sempre existiu e sempre vai existir o planejamento divino. Quando Jesus, o Cristo, Jesus, que é o Espírito Crístico, né, O nome de Jesus, nós já colocamos aqui, Jesus de Nazaré, né, Que era como era citado o local que era nascido naquela época. Ou Jesus, filho de José. Ou filho de José, né. Mas Jesus, o Cristo, o Espírito Crístico, né, que atingiu culminâncias de sabedoria Que não cabe a nós analisar, até porque não temos condições de fazê-lo. Mas o planejamento, quando ele foi escolhido para poder pegar uma massa sólida do sol, A gente fala isso com a Caminho da Luz relata, mas não dá para entender isso também, E solidificar uma matéria, para nos fazer uma residência para espíritos endividados como nós morarem. Isso levou bilhões de anos, né. A estrutura levou bilhões. O maior acontecimento para o mundo até hoje foi a vinda dele aqui. Foi o maior acontecimento que já ocorreu aqui no nosso planeta Terra. Foi o nascimento do construtor da Terra, numa manjedoura. E só para a gente ver que realmente não devemos ter medo, Porque tudo é planejado e organizado e preparado, como aqui no nosso lar. Esse preparo que nós estamos vendo aqui, ele acontece em qualquer, todas as esferas. E nós até citamos esferas inferiores também organizadas. Isso é o que a gente tem que ver sempre. Livro Libertação. Quem quiser, tira lá a dúvida. Capítulo numa cidade estranha. Para a gente começar a ver o que é uma organização das esferas inferiores. Porque tem. Não tem beleza, mas tem organização sim. Então, quando Jesus vem à Terra, quando ele encarna, Quando ele toma um corpo e vem conviver conosco, Para nos dar o exemplo do amor, Na prática, Era uma situação de domínio romano na época, cruel. A sociedade era cruel, muito mais do que hoje. E os Espíritos dizem, o irmão relata nessa obra que a Tereza leu, A Caminho da Luz, Que a época do nascimento de Jesus foi a única época em que Roma não estava guerreando com ninguém. A beligerância estava estacionada. As tropas estavam estacionadas nos seus locais. Não estava brigando. Porque a vinda dele aqui. Uma época de paz em que o imperador, Otávio, Dando exemplos, dentro do palácio, Banindo a sua filha e a sua esposa por mau comportamento. Ele banindo as duas para ilhas isoladas, no exílio. Doente que ele era. Foi uma época de arte, de poesia, de cultura. Isso é relatado. Os historiadores até se confundem. Como é que pode? Foi a única época do nascimento dele. Logo depois, começou, foi, porque tem o livre-arbítrio, nós temos que progredir. Logo depois, tudo continuou como ainda o é. Mas, então, dizendo isso, relatando o que o Emmanuel fala, No livro A Caminho da Luz, Uma obra sensacional, linda, Nos dizendo que nós nunca estamos desamparados. Nunca. Que toda vez que nós nos propomos numa elevação, Na questão moral, Nós vamos ser esperados, sim. Sempre. Então, continuando aqui a leitura. Isso. Parágrafo décimo primeiro. Que eu me perdi, mas vamos lá. Mas, nosso lar. Mas, vamos lá. Agora a curiosidade de André Luiz vai falar mais alto. Vai falar mais alto. Graças a Deus. É curioso, né? É, porque aí a gente aprende. A gente aprende, né? Repórter do Mundo Espiritual para nós. Mas, nosso lar terá igualmente uma história Como as grandes cidades planetárias, né? É, porque toda cidade tem a sua história. Tem a sua história, né? Tem a lá a história, que é, não sei, É uma lenda, né? De Rômulo e Remo. Não é? Da loba que amamentou. E foram eles que fundaram a cidade, né? Parte deles, desses dois meninos Que foram criados pela loba. Quer dizer, toda cidade tem. No Brasil, a Fundação da Cidade de São Paulo Padre Manoel da Nóbrega, não é? Que é o Emmanuel. Que é devoto, né? De São Paulo, né? De São Paulo, né? Colocou o nome da cidade Pela sua devoção ao apóstolo. Ao apóstolo, né? É, toda cidade. Tem uma história. O Rio de Janeiro, porque São Sebastião... Não, o Rio de Janeiro é quando Estácio de Sá achou que É um rio, em janeiro, do mês de janeiro. Tem uma história de um rio. Essa aula eu faltei, vamos lá. Na aula de história tem uma história de um rio. Tem Estácio de Sá na história. Essa aula eu faltei, vamos lá. Depois a gente vê. Mas todo tem uma história. Aí ele pergunta, né? Não terá igualmente uma história com as grandes cidades planetárias? Aí o Lises responde. Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar... Ó, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Tá? Todo mundo teve um início de criação. Nosso lar é antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI, a época do descobrimento, né? Isso, a época do descobrimento. De Cabral, das navegações, procurando especiarias e riquezas, né? A princípio, enorme e exaustiva foi a luta. Segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Então, gente, eles têm arquivos, hein? Eles têm arquivos e documentos históricos. Deve ter aulas de história lá para esclarecer as fundações. A fundação da colônia. Imagine a luta, porque aqui, né? Quando Cabral chegou aqui, quando os primeiros portugueses chegaram, só havia índios. Então, não é? Os índios, dependendo, né? Eu acho que quase todos, espíritos ainda primitivos, não afirmamos todos, mas quase todos, porque a gente sabe que, às vezes, existem espíritos que estão escondidos em corpos indígenas para que possam ter, tipo, um recreio, vamos dizer assim, um descanso para poder depois continuar na batalha, mas a maioria, espírito primitivo, eles, quando desencarnavam, eles não... iam criar o quê? A única coisa que eles conseguiam criar era a oca, a taba. Eles só iam, só conseguiam fazer lá suas habitações que estavam acostumados, não tinham como. Fazer o quê? Então, eles mesmos falam da dificuldade que foi a luta para conseguir, não é? A ajuda dos índios que desencarnavam também para se organizarem numa colônia. É isso que ele está falando aqui. A princípio, enorme e exaustivo foi a luta, segundo conta nos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Por quê? Nós vamos ver, posteriormente, essa luta, né? Essa luta exaustiva, né? Que foi o que a gente está dizendo aqui, difere um pouco da questão da matéria aqui. Porque, por exemplo, na colônia, como a Tereza estava colocando, a colorização do Brasil por portugueses. Português e europeu, com frio lá. Na época, realmente, tinha frio. As estações eram corretas, né? Não tinha poluição de hoje. Chega aqui, enfrenta uma selva, virgem, mosquitos à vontade. Doenças tropicais, que eles não estavam acostumados. É difícil. Realmente, são muitos os bandeirantes e outras coisas mais. Mas, no plano espiritual, essa dificuldade aqui, essa luta, essa exaustão, com certeza foi em torno das ideias. Nós vamos ver depois, que, inclusive, o próximo capítulo é o problema da alimentação. Que foi um dos grandes problemas. Uma das lutas. Uma das lutas. Persiste até hoje. Que, aliás, é com luta nossa, também encarnado. Mas, é o problema da alimentação. Então, foram as ideias, mudança de ideias. Que é a dificuldade para todos nós. A mudança de ideias, de paradigmas. Que nós temos a dificuldade. Por isso que nós, espíritas, alongando mais o raciocínio, nós que conseguimos entender o espiritismo, não é para qualquer um entender. Não estamos falando de evolução, não. Não tem nada a ver com isso. Qualquer um, Maria de Tereza de Calcutá, não era espírita, e se juntar a espiritada toda, não dá nem para chegar perto dela. Na questão da evolução. Não é isso. Estou falando do entendimento. Então, a responsabilidade nossa, quanto a isso, é muito grande. Porque não é fácil querer aceitar a questão da reencarnação. Tem que ter uma vivência anterior em cima disso. É o amadurecimento da sensibilidade do moral. Mas, estamos aí, somos os mais doentes, os mais endividados. No entendimento. Então, a luta foi com certeza isso. Em matéria de ideias. Continuando. A princípio... Ah, não. Isso eu já li, mas vou repetir. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta. Segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Ah, então, ele está dizendo que as substâncias, Tereza, ásperas nas zonas... Essas substâncias ásperas, com certeza, são os fluidos emanados pela mente. Pela ideia fixa do desencarnado. Então, aqui só tinha índio. O que índio pensava? Só comer, namorar e dormir. Exatamente. E como é que isso faz construir alguma coisa? Não faz? E nós vamos ver... E vai ter uma luta muito grande para mudar o comportamento desses povos que os portugueses encontraram aqui. Dos índios, eles não tinham... O viver deles era esse, comer, dormir e namorar. E isso não faz ninguém evoluir. Não faz. A gente tem que evoluir em conhecimento. A gente tem que crescer, porque um dos objetivos da nossa encarnação é a gente colaborar na criação divina, porque nós somos co-criadores com Deus. Então, imagina a luta para realmente colocar alguém que só comia, dormia e namorava, alguém para trabalhar, para construir, para ter disciplina, para ficar mais complicado. Estou me lembrando aqui, Tereza, do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. É um livro muito bom, gente. Quem não leu, por favor, se puder adquirir, leia. Clóvis Tavares conviveu muito com Chico. Era um dos grandes companheiros do Chico desde o início, de Pedro Leopoldo. E descreve algumas obras, entre elas, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que eu acho que é aqui que está. Ele relata que o Emmanuel só conseguiu fazer a consciência se tranquilizar com relação ao que ele fez com a Lívia, quando ele veio para o Brasil como jesuíta, convidado pelo rei Dom João III, eu acho, para vir aqui ajudar na colonização, catequese indígena. Você está falando da dificuldade? Dessa mente primitiva. A gente imagina, o Emmanuel, como o padre Emanuel Tanóbrica, ele era leite na Universidade de Lisboa e ele veio convidado pelo rei. O convite do rei era uma horda. Ele veio. Imagina o europeu enfrentar tudo o que ele enfrentou aqui e falar com os índios na época. Então, aí ele consegue resgatar a consciência dele perante a lei. Então, a dificuldade era muito grande. É o que ele está falando aqui. É, por isso que ele fala que há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Então, não há diferença das dificuldades que se existe aqui para a construção de qualquer habitação do que existiu lá para formar uma colônia. O trabalho foi duro e foi árduo. Mas a gente vai ver isso melhor nos próximos programas. Vamos falar mais um pouco sobre essa questão do trabalho que a espiritualidade teve para construir uma colônia de transição como é a colônia Nosso Lar. Então, terminamos aqui o nosso estúdio de hoje rogando a Jesus que ampare a todos nós, que Deus abençoe os vossos lares. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Estudo das Obras Estudo das Obras Estudo das Obras